Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre o sínodo da juventude que vai ocorrer neste mês de outubro, olha, de 3 a 28 de outubro vai ocorrer em Roma um sínodo da juventude, um sínodo maravilhoso que já vem, que tem sido trabalhado nesses últimos anos, cujo tema é, olha só, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. É um tema muito importante, que dá pano para muita manga, para muito debate, para muito conhecimento e quem vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse sínodo e sobre como a juventude tem sido trabalhada aqui em Belém são os nossos convidados especiais, estamos recebendo o nosso Dom Antônio de Assis Gibeiro, que é Bispo Auxiliar de Belém, boa noite Dom Antônio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Janela Aberta, obrigado. Boa noite, Théo, muito obrigado pelo convite. Também estamos recebendo o Henrique Afonso, que integra o Setor Juventude da Arquidiocese de Belém. Henrique, seja bem-vindo novamente aqui, já falou outras vezes sobre o Setor Juventude, mas obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Théo, boa noite para todos, é um prazer sempre estar por aqui. Bem, como falei, agora em outubro será realizado em Roma esse sínodo, o 15º sínodo ordinado dos bispos, convocado pelo Papa, cujo tema é os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Então, explique para nós um pouco por que surgiu esse tema, qual é o interesse da Igreja pelos jovens, que falávamos aqui, a gente começa o programa, que Puebla, inclusive, em 79, trouxe essa preocupação da Igreja, opção preferencial pelos jovens. A Igreja sempre se preocupou com os jovens, mas atualmente o Papa Francisco tem dado uma ressalva especial aos jovens, esse protagonismo dos jovens no sentido da evangelização, de ocupar os seus espaços na Igreja, ele tem demonstrado um amor muito grande pelos jovens. Em função disso, esse sínodo também foi pensado? Sem dúvida, a Igreja sempre se preocupou com os jovens, porque os jovens fazem parte do povo de Deus, portanto é uma parcela delicada e preciosa do povo de Deus. E nos últimos anos, através de estudos da ONU, por exemplo, se descobriu uma situação muito delicada dos jovens do mundo. Nós temos atualmente no mundo cerca de 1 bilhão e 800 milhões de jovens. cerca de 30% dessa totalidade vive numa situação de miséria, de pobreza, de risco, e isso é uma situação muito preocupante. Então, através de diversos relatórios, a Igreja foi chamada a refletir sobre essa situação juvenil. O que é que nós podemos fazer como cristãos, católicos? Qual é o papel da Igreja? O que podemos resgatar da paixão juvenil de Jesus, da paixão dos apóstolos pelos jovens? E um dos grandes desafios é o sentido de educar para o sentido da vida. Então, é verdade que o tema vai tratar sobre discernimento vocacional, fé e discernimento vocacional. Então, a primeira grande questão é infundir nos jovens essa paixão pela vida. Saber que a vida não brota do acaso, a vida não vem do nada, a vida é dom de Deus, a vida é um chamado, a vida é uma responsabilidade, a vida é um dom. Bom, esse talvez seja o grande desafio devido à questão do vazio existencial que permeia a mente e o coração de milhões de jovens no mundo. Henrique, você, jovem, trabalha com a juventude. Esses questionamentos perpassam hoje os jovens também, em todos os lugares, você que conhece muito o jovem, esse questionamento sobre o sentido da vida. É importante você, enquanto jovem, também falar com outros jovens sobre isso e apresentar a proposta de Jesus? Sim. Hoje vivemos uma crise referencial. Então, quando nós vemos um Papa que convoca, que procura refletir uma igreja, que pensa no jovem, que age em favor do jovem, muito nos alegra, porque poderemos estar ofertando para a sociedade, para o mundo, um referencial novo, de pessoas que trabalham em favor da juventude, que apresentam um Jesus Cristo, que apresentam perspectivas de sentido à vida destes jovens, que tanto procuram, através dos grupos, dos guetos em que participam, das comunidades em que participam, dar sentido à própria vida. O que é que eu vou fazer nesse mundo? O que é que Deus me chamou? E pensar nessa perspectiva nos leva já a compreender que teremos um cenário totalmente novo pós-sínodo, que vamos ter que repensar nossas práticas tradicionais, acolher melhor os jovens. Então, é uma perspectiva inovadora. E a gente só tem que mesmo agradecer e louvar a Deus por termos um líder que pensa nos jovens, que põe a igreja para pensar nos jovens. Muito bem. Doutor, em um sínodo participam os bispos, mas os jovens, nesse caso, vão ser convidados também para participar. Como é que funciona um sínodo? O senhor pode dizer para nós rapidamente? Então, o sínodo é uma grande assembleia de bispos, mas não só dos bispos. Então, tem as lideranças maiores, os cardeais, os bispos, os bispos, representantes dos diversos países do mundo, das diversas conferências. Tem um grupo de peritos que assessora, questão doutrinal, questão pastoral. Há uma diversidade de dimensões nas quais nós temos peritos para que as coisas possam sair com segurança e serenidade. E tem convidados especiais. Portanto, além dos bispos, nós temos também representantes da juventude. E que bom que um desses jovens é brasileiro, que foi convidado um dos líderes da pastoral juvenil em nível nacional. E aí são apresentados também, por exemplo, os problemas de hoje do mundo dos jovens. O que é que mais ou menos hoje a igreja vê como maior dificuldade que o jovem enfrenta? Então, saiu um documento. Esse documento nos apresenta um diagnóstico geral da situação juvenil no mundo, não só do ponto de vista católico, cristão, mas a juventude como um todo. E esse é o primeiro aspecto desse documento. Nos convida para nos inserirmos na realidade juvenil. Não devemos ter medo de nos encarnarmos no mundo e na cultura juvenil. E vai apresentar a questão, como eu falava anteriormente, a questão do vazio existencial, a questão da violência, a questão das ideologias mais variadas possíveis que estão entrando na cabeça do jovem. O subjetivismo, o relativismo moral, o imediatismo, o presentismo e assim por diante. Mas tem também grandes aspectos positivos, os jovens com seu ardor, com seu entusiasmo, com a sua paixão, com a sua jovialidade, os jovens que querem mudança, os jovens que acreditam nos direitos humanos, os jovens que acreditam na renovação contínua da igreja. Então, os jovens têm um potencial. Os jovens que estão abertos para o voluntariado, os jovens que sabem escutar e discernir a palavra de Deus. Tem um coração generoso. Exatamente. Então, essa primeira parte do documento vai colocar tanto os desafios negativos quanto as possibilidades, os potenciais que estão presentes no coração dos jovens. E aí é necessário o quê? Estamos participando do mundo juvenil. Quem não participa do mundo juvenil fica assustado. Passa a ver o mundo juvenil numa perspectiva negativa. E assim fica contaminado pelo negativismo e se assusta. Então, é necessário mudar a nossa mentalidade, trocar os óculos e se aproximar porque são pessoas que estão em fase de crescimento com todo um potencial positivo que tem no coração. E o Henrique, vocês responderam algum questionário sobre a preparação ao sínodo? Sim. Foi um questionário online onde pôde participar a pluralidade juvenil das mais variadas religiões, onde nos perguntaram... Quer dizer, não eram só católicos, não? Não, não, não. Ah, tá. Nos perguntaram a respeito de quem era Jesus Cristo na nossa vida. Certo. Qual período da nossa vida queríamos optar por ter uma família, casar, ter filhos, nosso grau de instrução. Nos perguntaram qual era o sentido da nossa vida, o que queríamos fazer da nossa vida. Um questionário muito abrangente, vários detalhes. Qual era a nossa perspectiva de trabalho, pretensão salarial. A gente percebe que querem nos conhecer, querem habitar a nossa vida e a nossa cultura. E você, assim como o jovem que trabalha na igreja, como é que você percebe a potencialidade que um jovem tem dentro de um trabalho pastoral? É significativo. Uma vez que a perspectiva do jovem que evangeliza outro jovem, dentro dessa parcela, dessa massa da nossa comunidade, por exemplo, comunidade católica, é significativa. Nós acreditamos que o jovem não é o futuro, o jovem é o hoje. É o hoje. É o hoje. E essa perspectiva de trabalho pastoral com outro jovem nos leva a um cenário novo, atual, agora, onde o jovem pode participar, onde o jovem tem vez, onde o jovem consegue dialogar, onde o jovem é sujeito eclesial. E o sujeito eclesial, ele pode justamente encontrar outros jovens e fazer essa transformação. Esse evangelizando jovem, evangelizando jovem, algo que tem dado muita resposta positiva também para a igreja. Porque o outro jovem conhece a linguagem do outro jovem. Você tem tido boa experiência com isso? Sim, sim. Eu estou sendo muito feliz, né, nesses últimos oito meses, ter contato com uma massa juvenil na diversidade, ter me proporcionado uma riqueza vocacional, uma riqueza de experiências, por ter contato, por visualizar e habitar outras culturas, outras linguagens juvenis dentro da nossa igreja. Quer dizer, não é só, talvez, um trabalho com jovens católicos, pode ser jovens de outras denominações religiosas. E, talvez, também, que não são nem religiosas especificamente, porque acho que a juventude atinge, a igreja atinge todos os outros. Isso não é enriquecedor também? Sim. E é tão enriquecedor que quando a gente vai para uma perspectiva, por exemplo, das universidades, que é um outro cenário, né? A gente encontra de tudo, ideologias, partidarismo, e aí, nessa diversidade, a gente é convidado, né, nesse jovem que evangeliza outro jovem, ser sinal, ser presença de Deus ali naquele meio. Mesmo que a gente não faça muitas coisas, mas estando ali é sinal, é luz, é a luz da graça de Deus. Então, isso é importante, isso é muito bonito. Muito bem. Estou entrevistando aqui o Dom Antônio de Assis Ribeiro, que é nosso bispo ao Cigar de Belém, e o Henrique Afonso, que é do Setor Juventude da Arquidiocese de Belém. O Setor Juventude é porque para toda a juventude, né, toda a juventude de Belém tem essa possibilidade de receber a ajuda da Arquidiocese. Inclusive, é um projeto educativo pastoral do Setor Juventude aqui da Arquidiocese. Dom Antônio tem um empenho específico com esse setor, ele trabalha justamente em função disso. E foi pensado, né, Dom Antônio, no Setor Juventude, de atingir todos os jovens de qualquer movimento, de qualquer ação pastoral da Igreja de Belém. Explique para nós um pouco melhor, porque antigamente, eu vou dizer na minha época, que parece que eu sou o Dom Antônio, que falava pastoral da juventude, né? Hoje é o setor juventude, para eu não me confundir, né? Então, de acordo com essa nova configuração, né, a partir da CNBB, de um documento que trata da pastoral juvenil como um todo, se viu que há uma diversidade de organizações juvenis dentro da Igreja. Não há somente a juventude, do ponto de vista, no singular, né? Mas há diversos tipos de jovens, né? Há o jovem ribeirinho, o jovem indígena, o jovem da periferia, o jovem negro, o jovem de classe média alta, o jovem que tem um estudo significativo, tem outro que é sem analfabeto, tem um jovem que está encarcerado, então, tem um jovem viciado. Há uma diversidade de contextos juvenis. Portanto, por isso se fala de juventudes, né? Então, é essa massa juvenil, digamos assim, ela pode estar de modo avulsa, desorganizada, mas dentro da Igreja, grande parte dos jovens católicos estão organizados em grupos, em novas comunidades, que são as diversas expressões juvenis que nós chamamos, por exemplo, os coroinhas, grupos de jovens, guardas e assim por diante. Esse universo juvenil faz parte do setor juventude. Então, há um setor que cuida, que dá cobertura, que acompanha essa diversidade de organizações juvenis, que estão nas comunidades, nas paróquias e assim por diante. O trabalho de evangelização se chama pastoral juvenil. Portanto, é esse universo organizativo que devemos entender, né? Do setor juventude. Isso é muito interessante, porque todo mundo está incluído, né? Ninguém pode agora se dizer excluído. Eu queria que o grande desafio para o líder, pastor, padre de uma síngula comunidade, é entender essa diversidade de contextos. Eu trabalhei quase em todos os contextos juvenis, indígena, ribeirinho, periferia, centro da cidade, universitário, escolas, né? Então, há um mundo diferente. Eu não vou, eu dizia para um padre outro dia, padre, não tente colocar esses jovens da classe média alta desse condomínio com os jovens daqui do riacho, dessa periferia, que não tem estudo, não tem condições mínimas de vida digna. Não vão ficar, não vão, entende? É necessário fazer um trabalho profundo, humano, pastoral, de sensibilização, para que possa haver o encontro. Mas, é necessário, inicialmente, ir ao encontro desses diversos contextos juvenis. Muito bem, estamos falando sobre o sínodo da juventude no programa de hoje. E vamos falar também, no próximo bloco, sobre as luzes dos desafios, o clamor social. Muita coisa temos ainda para falar sobre o jovem. E, principalmente, sobre as vocações, também é importante que as congregações trabalhem com os jovens. Eu me lembro, uma vez, numa homilia, o Antônio falava sobre isso, né? A congregação que quer ter vocações, não sei se você lembra disso. Sim, lembro. Fiquei assim, tem que sair e trabalhar com os jovens, senão corre o risco de ficar desnutrida. Depois eu vou lembrar que o próximo bloco, que a diretora estava dizendo, tem que chamar o apoio cultural. TV Nazaré e Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre o sínodo da juventude, que vai ocorrer nesse mês de outubro, de 3 a 28 de outubro, em Roma, com o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. É a igreja sempre trazendo o jovem para o protagonismo, pensando sobre os problemas dos jovens, sobre os desafios que os jovens enfrentam e, principalmente, sobre a possibilidade de trabalho que os jovens podem exercer no Evangelho, a serviço do Evangelho. E estamos recebendo também aqui, Dom Antônio de Assis Ribeiro, nosso bispo auxiliar, e o Henrique Afonso, que é coordenador, ou trabalho integrante, na verdade, do setor juventude da nossa Arquidiocese de Belém. E antes de eu chamar o apoio cultural, deixei, assim, uma provocação no ar sobre aquela história de vocações, da importância de vocações, porque escutei uma homilia do Dom Antônio, estávamos numa celebração de uma profissão religiosa e ele tinha falado disso, da importância que ele fala sempre para as congregações, que, para elas não enfraquecerem, não ficarem desnutridas, há necessidade de que elas também trabalhem com os jovens, e isso é importante. Queria que ele comentasse um pouco isso para nós. Eu achei muito interessante, me tocou muito, tanto que eu me lembrei agora, está vendo? Muito obrigado pela referência. Tocou muito aquela... O senhor Dom Antônio falou uma coisa que é a verdade, é importante. Então, Théo, a pastoral vocacional é uma dimensão da pastoral juvenil. Portanto, nós não podemos pensar numa pastoral vocacional sem pastoral juvenil. E nem pensar numa pastoral juvenil sem a dimensão vocacional. De onde vêm as novas vocações? Vêm dos contextos juvenis, de periferia, de comunidade, de grupos, etc. Portanto, se uma comunidade religiosa, uma congregação, está distante desses contextos juvenis, onde vai encontrar vocações? Simplesmente não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque se fechou no próprio trabalho. Mas ainda, toda e qualquer missão carismática, de qualquer carisma, tem também uma dimensão vocacional. Portanto, uma congregação não pode me dizer, não pode nos dizer, Ah, nós não fazemos pastoral vocacional porque estamos trabalhando, trabalhando, trabalhando e não temos tempo para isso. É um gravíssimo erro de concepção. Na verdade, a própria missão tem uma dimensão vocacional? É a dimensão do testemunho, da alegria, da abertura, da acolhida dos jovens para fazer experiência da missão através do voluntariado? Isso é para quem trabalha com idosos, crianças, adolescentes, jovens, doentes, animação missionária nas periferias ou na liturgia. Portanto, não há espaço para uma concepção, digamos assim, ativista na vida religiosa. É necessário, portanto, se abrir para essa dimensão do discernimento vocacional para que outros possam tomar o lugar daqueles que estão trabalhando agora. Muito bem. Henrique, é comum você ver, quando você trabalha com jovens, o aparecimento da questão vocacional? Sim. Como é que isso se dá? É no serviço. Também, agora, nesse processo de organização, de revitalização das nossas ações como setor juventude, nós estamos envolvendo congregações. Temos aí alguns exemplos, como a irmã Marlúcia, a irmã Ana, que no meio da juventude provoca. Quem é essa irmã que está aqui cozinhando? Quem é essa irmã que está palestrando? Me fale um pouco sobre você. Quando é que vai ter o encontro vocacional? Eu quero conhecer o trabalho de vocês, porque desperta, provoca, é como se vem a realidade, sai ali do pedestal e vai à realidade e é próximo. E aí eu me chamo a atenção, me desperto, arde o meu coração, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero, é como a gente falava no bloco anterior, né? Dar sentido à minha vida e contribuir numa parcela, contribuir de certa forma para o crescimento e enriquecimento da igreja. E eles conversam entre, assim, com vocês, me deu vontade de ser um sacerdote, me deu vontade de ser... Já, já. Aí vem o nosso WhatsApp, né? Poxa, eu queria conhecer... O jovem sem WhatsApp, não é mais, na verdade, o jovem sem Zap, quer dizer, no passado não havia Zap, então hoje tem que evangelizar também pelo Zap, não é isso? É, a questão das novas linguagens. Novas linguagens. É. É um curso, deve ter uma... Quando você ser evangelista, deve ter uma aula evangelizando nas novas linguagens. Isso. E aí eles nos perguntam, nos questionam, pedem orientação, e aí é claro, né? Os serviços que a gente conhece, a gente vai indicando, vai verificando e vai repassando os contatos. Para que possa fazer essa experiência, né? Um aspecto interessante, para não sermos reducionistas, é que não é somente a experiência do trabalho, do serviço, mas do carisma, né? Sim. Ou seja, como aquela congregação vive a experiência de Jesus. Como essa congregação vive e explora alguns aspectos da pessoa de Jesus, né? Isso é muito significativo. Pense o carisma salesiano, o carisma jesuíta, o carisma franciscano. Todos os carismas exploram aspectos da beleza, da grandeza, da personalidade de Jesus, né? Em vista de? Em vista do reino de Deus. Então isso é muito significativo, que os jovens conheçam a diversidade dos carismas. Isso serve também para o clero de Alcesano, né? Quanto mais nós reforçarmos a pastoral juvenil nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, mais nós teremos padres. Outro dia, isso aqui é público, um testemunho de um bispo lá do sul, ele disse assim, Eu, há muitos anos, na minha diocese, faço um trabalho de animação vocacional com os crismandos. E no dia da crisma, lanço um apelo para que possam tomar uma decisão. Graças a Deus, quase a maioria, a maioria dos nossos seminaristas vem de grupos de crisma. Foram crismados e tomaram uma decisão. Então isso é muito significativo, porque ao longo do processo de discernimento vocacional, foram conhecendo a diocese, conhecendo as paróquias, se envolvendo em grupos, participando de experiências de voluntariado. Então isso é muito importante. Passamos a contemplar o Cristo que está voltado para a salvação da humanidade. Então não há uma separação entre a oração e o agir, né? Portanto, por isso que é bonito ter um religioso participando da pastoral juvenil, porque ele vai testemunhar com a sua vida a beleza da sua vocação, que faz, que trabalha em prol do rei. Também temos vários exemplos do Evangelho de Jesus que abordava os jovens. Abordou a Samaritana, abordou até o jovem rico. Sim, Lázaro, né? Lázaro, Lázaro. Lázaro, quanto as abordagens que Jesus fez ao jovem, né? Ao jovem da sua época. E exigia respostas. São respostas que aparecem hoje. Acho que na evangelização de jovem para jovem, vocês comentam um pouco sobre isso. Sim, sim. Que como Jesus foi ao encontro do jovem, né? A gente exercita muito na pastoral juvenil duas passagens bíblicas. Quais são? O encontro com a Samaritana e os discípulos de Emmaus. Isso é fundamental, né? Esse exercício da escuta, do trabalho que promova processos educativos, a fé dos jovens, como o documento 85, que é luz do nosso projeto aqui de Ocesano, nos propõe. Porque, de fato, é necessário acompanhar para promover processos educativos à fé dos jovens. E isso abre uma perspectiva vocacional, não só religiosa, mas também de cidadãos do bem dentro da sociedade. Muito bem. Eu queria aqui mostrar o documento aqui do Arquidiocese de Belém, do setor juventude, que, às vezes, as pessoas nem sabem que há. E há esse plano, esse documento que é pensado, tudo para a juventude. Ele foi pensado, né, Dom Antônio? Tem toda uma metodologia, aqui o projeto educativo pastoral do setor juventude, daqui da nossa arquidiocese. Esse projeto, Théo, ele abraça as exigências nacionais para pastoral juvenil e também as propostas, os eixos do plano pastoral da arquidiocese de Belém. Isso é consequência de sete grandes reuniões e uma assembleia, né, que fizemos no ano passado, de setembro até dezembro. Portanto, ninguém pode dizer que é de Dom Antônio, que é de Dom Alberto, que é de Dom Irineu. Não, isso aqui é da arquidiocese de Belém. E confrontando agora, cada vez mais, é material que a gente lê, conversa, já há tempo que nós estamos nesse serviço, está em profunda sintonia com os documentos. Inclusive, adianto um serviço, né, hoje nós comentávamos com Dom Alberto e Dom Irineu, que agora no sínodo que prepara o documento, aliás, no documento que prepara o sínodo agora, fala do oratório. Faz três referências ao oratório, quando coloca a necessidade de repensar a pastoral juvenil, de estarmos numa atitude de conversão pastoral, em relação à questão metodológica, atitudes, atividades, e vai falar da música, da dança, do teatro, do oratório, como metodologia de evangelização e de acolher os jovens. Sobretudo, animado pela dimensão lúdica, do lazer, do prazer, do encontro, da festa. Porque não há como trabalhar com o jovem, né, sem haver a música, sem haver o teatro, sem haver as expressões corporais e de arte. E mediante essas expressões, você inserir a fé, você inserir aquilo que você tem de fé, também da beleza da fé. O jovem também quer o movimento, né, também vocês devem viver um pouquinho com esse desafio, talvez seja um dos desafios que o setor juventude enfrenta. Sim, sim, de fato. é propor uma linguagem jovem ao jovem. Então, programações que sejam juvenis para os jovens. Não adianta a gente propor uma programação rebuscada, que o jovem não vai. Eu lembro muito da passagem de São Francisco de Salles, que diz que uma gota de mel atrai muito mais formigas, né, do que um barril de vinagre. É verdade. Sim, né, é um vinagre, afasta, né? Então, é... Talvez ainda tenhamos muita vinagre, muito vinagre, né, nas nossas ações pastorais, atividades secas, sem dinamismo, né? Então, essa ideia de vinagre significa aquilo que não toca, aquilo que não chama, aquilo que não atrai, né? E o papo, esses dias, fez um discurso pesado, né, nessa visita à Rússia, quando disse, levemos a sério os jovens. Confirmei-se, levemos a sério os jovens. E falou para quem? Para bispos e sacerdotes, e também religiosos. Levemos a sério os jovens. Ou seja, vamos nos encarnar no mundo deles, e ver o mundo e a igreja a partir dos olhos deles, né? Foi aquilo que Jesus fez, né? É, porque tem essa alegria, eu me lembro de um padre já falecido, que dizia, quando ele era bem novinho, acho que há muitos anos atrás, ainda tirado no tempo antigo, ele dizia que ele gostava da missa dos jovens, no abraço da paz. Quando ele olhava, no abraço da paz, era aquela alegria que os jovens, que antigamente tinha isso, né? Os jovens se abraçavam e se saudavam. Quer dizer, esse entusiasmo, que é uma coisa que a igreja precisa... É a dimensão afetiva. Afetiva. Essa dimensão afetiva é fundamental. E não se fechar, porque o jovem se expressa dessa forma. E nessa alegria que Jesus também se expressou, porque Jesus foi jovem também. Jesus se identifica muito com o jovem por esse entusiasmo, por essa alegria. Também se fala um pouco da liturgia, a liturgia, o jovem que tem esse protagonismo dentro da liturgia. Vocês conversam sobre isso, Henrique? Sim, sim. Conversamos muito, né? É assunto recorrente. A postura, o contato, a questão da afetividade. Nossos jovens são muito afetosos. Requerem acolhida, requerem ser ouvidos, requerem trabalhar com eles, né? E também, claro, retomando um pouco o assunto, propor. Ouvir eles e trabalhar, né? Ser canal aberto para acolher, trabalhar. E, sobretudo, a partir deles, fazer uma nova perspectiva. Ter uma nova perspectiva para com os outros jovens, né? E isso vem dando muito certo. Fazer o simples, com uma linguagem juvenil, com uma linguagem criativa, uma linguagem que atraia, né? Que não afasta. Porque é o que nós encontramos muito, né? É como ainda pouco. Tem muito vinagre espalhado por aí. É verdade. Tem que dissipar esse vinagre, né? Tem que voltar à alegria, né? Os jovens conseguem colocar esse mel, Pedro Antônio, né? Esse mel, essa alegria dentro da igreja. Eu vejo que nos grupos, eu fiz uma entrevista com o pessoal do Genrosso, que esteve aqui, numa época da Fazenda da Esperança. Eles falaram exatamente isso. como no teatro, na expressão do teatro, das artes. Várias pessoas, vários jovens, que se identificaram com aquela forma de evangelizar, saíram, inclusive, das drogas e outros dramas pessoais que estavam vivendo, e se identificaram com aquelas histórias ali, e passaram de uma situação de desesperança para uma situação de esperança, de conversão. Então, o setor juventude pensa nessas questões, nesse tipo de assessoramento também, para quem quer trabalhar com arte, com música. Então, esse projeto que nós temos aí, do setor juventude, da Arquidiocese de Belém, nós temos uma diversidade de propostas. Nós temos mais de 100 propostas aí, organizadas em sete dimensões, né? sete eixos, e um deles é o lúdico, né? Então, quando se pensa no lúdico, se pensa no teatro, na música, na dança. Tem até a proposta aí de composição de um trio elétrico para fazermos show nas periferias, para estar a serviço das paróquias, das comunidades. Então, são muitas as propostas. E uma delas, que vai tentar sintetizar e amarrar todas essas experiências educativas pastorais, é o oratório, né? O oratório. O oratório é uma herança diocesana, nasceu em 1500, né? Em Roma, por um padre chamado Felipe Neri, que depois foi redimensionado totalmente por um outro padre diocesano, de Turim, padre João Bosco, fundador dos Salesianos, era padre da diocese de Turim. E essa experiência permeou toda a Europa, praticamente, né? Ou seja, nós estamos aí com 4, 5 séculos de experiência, de atenção à dimensão lúdica voltada para a pastoral. Ou seja, evangelizar através do esporte, evangelizar através da música, evangelizar através da dança, evangelizar através das artes. Isso nos últimos anos, nos últimos anos, ao menos aqui no Brasil, nós perdemos profundamente. Somente algumas congregações mantêm, mas em relação ao mundo diocesano, ao clero secular, se perdeu essa dimensão, essa dimensão lúdica. São os próprios jovens que estão acusando e temos esse sonho de resgatar. Resgatar. Isso mesmo, depois no próximo bloco a gente vai ver outras dimensões, né? Nesse plano aqui maravilhoso da nossa arquidiocese. Você não sai daí, vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o sínodo da juventude, sobre juventude. O sínodo vai acontecer durante todo o mês agora de outubro em Roma. O tema desse sínodo é os jovens, a fé e o discernimento vocacional, ou seja, a igreja preocupada, para que os jovens possam cada vez mais encontrar o seu caminho junto à sua fé, junto a Cristo, junto à igreja. Isso é muito importante para todos. E estamos recebendo do Antônio de Assis Gebeiro, que é o nosso bispo auxiliar, que cuida desse setor juventude, e o Henrique Afonso, que integra o setor juventude da arquidiocese de Belém. Eu queria mostrar novamente o nosso projeto educativo pastoral do setor juventude. Nós já falamos no bloco anterior, mas é bom sempre que a gente está chegando agora, 2018 a 2020. Ou seja, há um projeto, a Arquidiocesano, para quem não sabe, há um projeto arquidiocesano pensado para o setor juventude. Ou seja, o setor de todos, todas, é transversal, não é um setor de alguns jovens. Para todas as esferas onde há jovens, esse setor, ele trabalha. Então, você que é pároco, dirigente de comunidade, pastorais, grupos, movimentos, pode acessar, isso é para todos. Nós temos cópias aqui à vontade. Há cópias aqui à vontade, o D. Antônio está falando, que há vários eixos, olha, há eixos da missionariedade com linhas de ação, há vários outros eixos importantes que o setor, que o plano coloca, eixos da comunhão, ou seja, expressões de juvenis que integram a comunidade lúdica, que colocávamos ali, a formação. Nessa formação, esse eixo da formação, o que é que o plano traz de importante, para formar a juventude, em que sentido? Pode falar. A gente, nessa perspectiva, as estratégias que nós propomos ao trabalho, dessa transversalidade, é um trabalho simples, trabalhar o que a igreja já tem de arcabouço teórico, por exemplo, do Kétio, do Kétio, seminários, simpósios, dos temas juvenis, sexualidade, drogadição, profissionalidade, vocação, é o que nós propomos, só que de maneira organizada, para que todos possam se envolver. É nesse sentido que a formação, as estratégias, devem estar permeadas nesse mundo juvenil. Também, assessoramento para algum grupo que pede, vocês vão trabalhar nesse sentido? Nós temos uma diversidade de atividades dentro desses eixos, por exemplo, na área da formação humana, tem toda a questão psicológica aí, para ser tratada, a questão da afetividade, sexualidade, e diversos eventos, e nesses eventos se convida pessoas capacitadas para tal. Nós temos, por exemplo, a dimensão do encontro com Jesus Cristo, da espiritualidade, portanto, da meditação, conhecimento da palavra de Deus, leitura orante, que é uma outra dimensão maravilhosa do processo de formação. Temos a dimensão eclesial, conhecimento da vida da igreja, a igreja em si, as várias formas de inserção na igreja, de engajamento. Nós temos a dimensão ecológica, a questão da sustentabilidade também. Então, nós temos aí uma diversidade de dimensões e, consequentemente, uma enorme variedade de atividades concretas. Aqui há um eixo cinco, que eu achei muito interessante, o serviço profético da caridade. Ou seja, à medida que você pratica o amor, pratica a caridade, você também anuncia a fé, você faz uma profecia, você fala do amor de Deus e várias linhas de ação, porque o jovem também gosta de demonstrar que ama. Como é que vocês têm pensado esse trabalho do jovem na ação caritativa? no sentido do projeto, a gente está trabalhando justamente essa questão da presença do jovem líder, por exemplo, nos conselhos juvenis, a questão do trabalho da ecologia, o Repan Jovem. Nós estamos trabalhando nas várias dimensões, a presença desse líder juvenil que está ali para falar, para estar dialogando, para contribuir com a nossa perspectiva. Então, nesse caso, os conselhos juvenis das regiões episcopais, das paróquias, isso é uma forma de trabalho de serviço profético, de caridade, porque o resultado dessa missão fica na comunidade, do jovem que evangeliza outro jovem, mas numa perspectiva de formar bons cristãos e honestos cidadãos ali naquela realidade. É um campo de experiência, ou seja, a pastoral, ela não pode ser simplesmente teórica, a evangelização tem que ser compromisso concreto. Aí nós temos aí, segundo o Papa Francisco, uma diversidade de fronteiras, de novas fronteiras existenciais, moradores de rua, drogados, nós temos o povo da periferia que vivem numa situação muito delicada, nós temos a situação das ilhas, nós temos os encarcerados, portanto, temos os doentes, nós temos uma diversidade de nichos de possibilidades ou campos de possibilidades para a experiência da caridade, ou seja, o encontro com aqueles mais pobres, o encontro com aqueles mais que são mais necessitados. E temos grupos, eu outro dia acompanhei uma experiência maravilhosa com um grupo de jovens visitando moradores de rua e eles fazem isso semanalmente, vão, conversam, dialogam, às vezes encaminham para a Missão Belém, levam alimentos, é um trabalho assistencial? Tem, assistencialista, talvez, assistencial, sem dúvida, porque grande parte dos moradores fizeram opção por isso, mas fizeram opção porque ainda não despertaram para o sentido da vida, para a importância da resiliência, da superação dos problemas, então, há um trabalho pedagógico no coração de cada um desses que vive numa situação delicada. É interessante que eu vi aqui alguma coisa muito forte, que eu vi vários grupos fazendo, mediante grupos de esporte, conclamar a pessoa, outros jovens que não são de igreja, jogos de futebol, jogos de vôlei, porque em algumas paróquias há uma estrutura para isso, e é mediante esse tipo de atividade você chama, o senhor que tem um coração salesiano, né? Sim, essa é uma proposta do oratório. É a proposta do oratório. É a proposta do oratório. Então, vamos evangelizar não a partir de um discurso teológico, vamos evangelizar a partir do lúdico, vamos atraí-los, olha aí o mel, vamos atraí-los para criar um ambiente de convivência com eles, um ambiente agradável, criar uma experiência de amizade, e depois propor um caminho, um itinerário de formação. Foi aquilo que Jesus fez com os discípulos de Emmaus. Essa é a arte do educar e do evangelizar. portanto, quem não tem sensibilidade pedagógica, dificilmente vai evangelizar como um homem. Ah, não vai, não vai conseguir, no mundo de hoje não consegue. Não consegue. Quem espera só que o jovem chegue, né? Estou lá, vamos dizer até ainda agora, só que o jovem venha para a sua igreja, jovem, espere tocar o sino e ele vem, vai, vai, pode esperar muito tempo, porque hoje a pedagogia deve ser outra. Há um eixo interessante aqui que é de sustentabilidade, começar a falar sobre essas coisas, né? Temos um problema grave no mundo de sustentabilidade. Foi pensado, com certeza, de propósito sobre isso, mas como é que os jovens têm lidado com esses temas? Realmente, é um tema que eles têm visto como necessidade? Como é que vocês veem? Então, no documento nacional, propõe-se, e o Papa Francisco, na Laudato Si, propõe-se Horizonte, de modo que nós temos tanto esse viés ecológico, de experiências várias, como também aquela questão da, dos jovens terem os meios para se sustentarem, no sentido pastoral, ou seja, não viver uma experiência de dependência, né? De dependência, entendeu? Tem várias ideias em relação a isso, essa questão da sustentabilidade no sentido ecológico, mas também sustentabilidade no sentido econômico, financeiro, de estrutura, de subjetividade pessoal. Sim, é importante trabalhar o ecológico e a sustentabilidade financeira. Ambos é muito bem visto, é muito bem quisto por parte dos jovens. No eixo ecológico, nós temos aí vários grupos que já trabalham e colaboram. Por exemplo, nós temos o Centro Magens em Belém, o centro regional da Amazônia dos jesuítas com o trabalho com os jovens é aqui na nossa arquidiocese e desenvolvem um trabalho ecológico de sustentabilidade ambiental muito bem e trabalham a perspectiva ecumênica também e de congregar. Na perspectiva financeira, nós estamos trabalhando muito a questão do arrecadar, da independência, né? A gente falava ainda há pouco, ainda há pouco não, ontem, sobre a parte mais sensível do padre ao bolso. Quando tocou no bolso, ele pula, né? Essa é boa! Essa é boa! É nesse sentido, né? Da independência para que o jovem possa caminhar com as próprias pernas, distanciar dessa infância e caminhar, né? Quando se fala de sujeitos eclesiais, são pessoas responsáveis que caminham, se sustentam e vão à frente, né? O desafio, Théo, é promovermos uma concepção de pastoral que não seja paternalista. O paternalismo pastoral é terrível. Ou seja, no âmbito paroquial, o padre que faz tudo, ele procura, por exemplo, para um evento, ele procura comida, procura ônibus, procura espaço, contrata. Então, isso engessa, isso engessa o dinamismo do jovem, né? A possibilidade do exercício da responsabilidade e dele se manter em pé, manifestar-se como sujeito. Então, há uma concepção de sustentabilidade nesse sentido, né? Não só no cuidar da natureza, de se envolver em ações ecológicas, mas, sobretudo, de cada um pensar-se como sujeito integrado, uma rede de relações que dá... Mas isso é muito importante porque dá a visão de que você faz parte de um tudo. Harmonia. Exatamente. Eu sou responsável por você também. Isso. Com responsabilização. E eu tenho que buscar o meu sustento, eu tenho que trabalhar. São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, se alguém não trabalha, também não deve comer. Então, como não dizer para um jovem desse, né? Forte, robusto, que não deve trabalhar, que tem que esperar tudo. Vem, Henrique. Põe aqui na minha mão. Então, eu acho que esse é o desafio que nós estamos lançando para os jovens, né? não ver a questão ecológica como uma situação passiva, cuidar da árvore, cuidar do animalzinho, entende? Então, é aquela concepção de ecologia integral, ou seja, de harmonia comigo mesmo, com o outro, com a natureza, com a sociedade, através de ações, de luta, de trabalho, de mudança da mentalidade, de serviço. e esse é desafio. A passagem, a superação desse paternalismo pastoral, eu creio que vai gerar um jovem maduro, dinâmico, mais responsável. O jovem, a maturidade é muito importante para a vida, tanto pessoal quanto para a vida espiritual. Antes de a gente, já estamos caminhando para o encerramento, há quantos anos o Centro Arquidiocesano de Pastoral Juvenil? Nós inauguramos ele recentemente, agora em agosto, estamos caminhando para que se torne um centro de referência na educação integral infantil juvenil para a nossa Arquidiocese. Para que, de fato, neste ambiente, nós possamos viver todas as 100 estratégias propostas no projeto e, sobretudo, um espaço, né? Onde o jovem possa se permitir ser mais para os outros, mais caridoso, mais bondoso, ter mais compaixão, mais misericordioso, ser mais maduro, né? Então, é um espaço fantástico. Quem ainda não pôde visitar, possa lá. Pode fazer visita? Onde é que seca? Sim, é interessante. Fica na rua Leopoldo Teixeira, número 24, próxima à Faculdade Católica de Belém. Chegando lá, vão encontrar as irmãs orionitas, que são nossas grandes colaboradoras, né? Zé, ali pelo espaço e podem apresentar. É um espaço para a juventude, quem quiser fazer retiro, pode comparecer lá, paga uma pequena taxa de contribuição, porque ainda há pouco falamos de sustentabilidade. É um centro que é cuidado por nós jovens, não é só no nome, não. Tem que pagar as contas, tem que ir lá... E deve ser autossustentado. É autossustentado. Tem que pintar, tem que trocar. Ou seja, agora em julho, antes da inauguração, a gente estava fazendo alguns reparos e quando eu olhei assim, tinha gente pendurada no céu de pintando, o outro cuidando do portão, o outro capinando. É onde se visualiza o projeto na Integra. Tem mais um tempinho rápido, como dizem os jovens, rapidó. O que vai ter no Sírio? Vai ter alguma evangelização especial no Sírio? Sim. Os jovens, na corda, como é que vai ser? Não só na corda, nós vamos ter aí 16 itens, 16 itens, é muita coisa para falar há pouco tempo. Linha gerástica. Mas em linhas gerais, nós temos o Evangelizadores da Corda, que é tradicional, a Romaria da Juventude, nós temos as pré-Romarias por regiões episcopais, vão estar acontecendo três, vamos também ter as expressões artísticas, como ainda há pouco falamos sobre o lúdico, o teatro musical, a questão da corporeidade, o flash mob que está vindo por aí, teremos também a colhida dos peregrinos na BR, que é algo inédito, a animação pastoral no translado para Marituba, são muitas coisas inéditas, então seria um programa só para isso. Está certo. Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso Janela Aberta, sucesso no trabalho, no sínodo, no setor juventude, queria agradecer ao Henrique pela sua participação, obrigado, 30 segundos, peço as considerações finais, por favor. queria agradecer, primeiramente, a você que sempre está nos ouvindo, que sempre está nos acolhendo a essa proposta de trabalho com a juventude e fica aqui o clamor para que possam estar sempre de coração aberto para trabalhar em favor da juventude e sem medo, com ternura e com muita alegria porque os frutos vêm dos céus e são muito bem vistos. Obrigado mais uma vez. Antônio, muito obrigado pela sua participação, vou pedir para que o senhor faça a sua despedida e depois nos dê uma benção, tá bom? Eu já vou me despedir daqui de todos os meus telespectadores, obrigado pelo programa de hoje, vamos escutar a despedida de Dom Antônio e receber a benção do nosso bispo. Então, muito obrigado pelo programa, foi um prazer muito grande estar aqui com você e com o Henrique, que posso dizer, acreditemos nos jovens, é dramática situação infanto-juvenil no nosso estado e no Brasil. Nós temos uma média de 250 assassinatos por dia no estado do Pará, são dados oficiais, médios, portanto, multiplique por 365 dias do ano e as nossas prisões são todas cheias de jovens. Nós não podemos de forma alguma ficarmos insensíveis como se nada tivesse acontecendo. É necessário, portanto, darmos a nossa parcela de contribuição. Jesus Cristo, o que faria? O que diria para os seus apóstolos diante dessa realidade? Ele nunca foi insensível aos problemas humanos do seu tempo. Que possamos acolher os jovens e semear no coração e na mente deles a beleza da palavra que gera vida nova. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.